Boa tarde, internautas. Eu sou o Márcio Klaissen, do estadão.com.br e vou conversar com a atriz Simone Spoladori. Tô aqui na redação em São Paulo, ela tá no Rio de Janeiro. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. Simone, você tá em dois novos longas, estão prestes a ser lançados. Tá num espetáculo no Rio de Janeiro e numa novela na Rede Record. Antes de tudo, então, vamos por partes. Como é o seu personagem Sudoeste, que tá estreando daqui a pouco nas telas? Então, o Sudoeste conta a história de uma mulher que nasce de manhã, cresce, envelhece e morre à noite. É como se fosse uma fábula mesmo. E eu faço a fase intermediária dela, a Clarice. E é isso. É uma fábula sobre o tempo, a passagem do tempo. Como que foi o convite pra você participar deste filme? Eu tinha feito já um trabalho com o Eduardo Nunes, que é o diretor. A gente tinha feito um trabalho na Lapa, que era pra ser um curta-metragem, que acabou virando um longa. Que chama Duas da Manhã e é inspirado num fragmento do jogo da Amarelinha, do Cortázar. E aí a gente fez esse trabalho e eu fiquei muito, sei lá, me senti muito próxima do Eduardo. E até sugeri um outro projeto pra gente fazer juntos. Que talvez um dia a gente faça. A gente não sabe, né? E aí a gente se aproximou bastante. Ficamos muito amigos. E aí ele tava batalhando pelo Sidoeste já faz um tempão, né? Faz uns 10 anos que ele tava tentando esse... Capitar o dinheiro pra fazer o projeto mesmo. E aí quando ele conseguiu, ele me chamou. Quer dizer, um pouco antes ele me chamou pra fazer o filme. E aí o projeto acabou rolando. Então acho que esse projeto é um fruto de uma parceria que a gente tá construindo também. Isso me deixa muito contente, muito feliz. É um projeto bastante ousado, né? O filme é em preto e branco. Tem essa coisa do seu personagem. Eu confesso que no primeiro momento eu fiquei bastante confuso. Eu entendi que o filme não era linear. Só depois de um certo tempo você entende que é o seu personagem que não tá em... que tá adicionante do tempo da história, né? Sim, totalmente. E como foram as gravações? Vocês filmaram onde? A gente filmou em Arraial do Cabo, né? E acho que a preparação pro filme veio muito das conversas que eu tinha com o Eduardo. A gente leu o roteiro juntos antes de filmar, né? Bom, isso é meio natural, mas a gente leu só nós dois, assim. E conversando sobre cada cena, não só as cenas da Clarice ou quem era a Clarice, mas conversando sobre o filme inteiro, assim. Sobre o que que ele tava... Eu vi os curtas dele também e ele me indicou outros filmes pra ver. Mas acho que o que mais importante, assim, foi o livro da Simone de Beauvoir que ele indicou, que foi a velhice da Simone de Beauvoir, que ela fala sobre a velhice, óbvio, né? E teve uma coisa que me marcou bastante, é que... um fragmento do livro que ela dizia que a gente percebe a nossa velhice através do olhar do outro. E pra gente, a gente sempre continua o mesmo, na verdade. Mas é sempre o olhar do outro que diz o quanto... quando você tá envelhecendo, né? Tipo, começa a te chamar de senhora ou de senhor, essa relação. Achei isso muito bonito, muito forte. Porque eu ficava preocupada como que eu ia construir essa personagem que, digamos, que ela esteja ali dos 16, que eu fique em cena dos 16 aos 40, digamos assim. Como que a gente poderia fazer isso sem ficar uma coisa... Porque uma mulher de 40, 40 e... sei lá, talvez um pouco mais... Eu não sei exatamente definir a idade, nem importa isso muito. Mas uma mulher um pouco mais velha, ela é muito próxima de uma mulher de 20. Apesar de ser completamente diferente, é muito próximo, né? Porque o que muda é a pele, assim, mas a postura não muda. Então eu ficava preocupada... tentando investigar isso, assim. E aí a gente foi... bom, a gente foi descobrindo juntos e no meio das filmagens mesmo, assim, durante... A gente não teve ensaio, exatamente. A gente fez alguns... a gente conversou bastante e foi direto pra cena. E aí você... e fica muito crível, né? Você interpreta, em certo momento, um personagem muito mais jovem do que você é. Exatamente. E isso fica muito claro. Ninguém duvida de que ela não tenha... ela não esteja na adolescência, naquela fase do filme. Legal. Tem uma pergunta aqui da Cecília do Rio de Janeiro, ela queria saber... A gente já entrou no assunto cinema e você já estreou em Lavoura Arcaica, né? É. E nesses últimos dez anos e pouco, você já tem uma carreira bastante consistente no cinema, né? Com mais de... com duas dúzias de filmes. A gente vai falar de alguns deles, mas a Cecília queria saber qual diretor você ainda quer trabalhar, que esteja em atividade. Eu queria trabalhar ainda com... eu queria trabalhar com o Bressani, com o Beto Branche, com o Esmir, com o Marcelo Gomes também, com os Pernambucanos eu não trabalhei... Bom, é que eles trabalham em outra parte do país, né? Mas eu gostaria de trabalhar com eles. É... acho que esses, assim... o Walter Salles também eu gostaria bastante. É... eu sei que todo filme tem um grande desafio, né, pro intérprete. É... quais desses filmes você sentiu maior dificuldade de chegar até o seu personagem? Ou a proposta que o diretor queria de você? Ah, é tão difícil responder isso, assim... Porque... é como você falou, cada filme tem uma complexidade diferente, sabe? Eu fiz alguns personagens que bem... o Nat Morto era um personagem bem complexo. Aí... o Elvis e Madonna, por outro lado também, porque foi a primeira comédia que eu fiz e era uma personagem que era lésbica, tinha toda uma caracterização, né? Era um filme super... uma comédia romântica, mas tinha essa complexidade na caracterização da personagem, né? Como deixar crível aquilo e... e também... que ela tivesse... que ela fosse andrógina, né? Que ela fosse feminina e masculina ao mesmo tempo, que ela se apaixona por um homem... por uma mulher, mas que também é um homem. Então, tem toda essa relação... É... o Sudoeste era complexo por essa relação da passagem do tempo... E... e era um filme que tinha que ter uma delicadeza muito grande também, que eu associo bastante... Eu não sei... eu pensava muito no Bresson também e no Tarkovsky, né? Que é um tipo de interpretação que é quase... que é... que tem que ser muito... 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 minuciosa e... É quase uma não interpretação, eu acho, sabe? Diferente do Natimorto, que a gente optou por uma coisa mais... quase cartoon... É... que tem uma pincelada mais forte, né? É... daí... sei lá... então cada filme mesmo vai por um caminho diferente, assim... Eu não sei escolher um... não sei escolher um filme que seja mais complexo, porque todos eles têm uma complexidade diferente. E você tem... como eu disse, essa carreira já bastante consistente no cinema... é... quantos... você não acha que... Assim... vou elaborar melhor... foi você quem priorizou a sua... o cinema na sua vida? Ou ele foi acontecendo? Os convites acontecem e são irrecusáveis? Como acontece o cinema estar tão presente na sua carreira? É... é tão difícil também responder isso... acho que são as duas coisas, assim... Eu sou muito apaixonada pelo cinema mesmo... é onde eu me sinto mais... eu não sei... Eu não sei... pra mim é muito natural fazer cinema... é... é muito prazeroso... E cada desafio é uma... é... faz me sentir viva, assim... e descobrindo coisas novas... eu não sei... Acho que foram as duas coisas... o meu desejo muito grande e também, claro, as oportunidades... Porque eu poderia ter tido só o desejo, né... e não ter conseguido concretizar, assim... Mas acho que eu fui muito... tive muita sorte mesmo... fui muito... É... de conseguir, assim... de... as pessoas irem me chamando também pra fazer os filmes, né... acho que... São as duas coisas, sabe... eu acredito... A Luciana do Rio de Janeiro... quer saber se você já teve convites pra... ainda falando em cinema... Pra trabalhar fora do país... com diretores... Não... não... ainda não... eu gostaria muito... E se você tem vontade... Sim... eu tenho muita vontade, sim... adoraria fazer um filme aqui na América Latina, por exemplo... no Chile... Adoraria fazer um filme em Portugal... adoraria fazer um filme... no Líbano... sei lá... É... e também nos... no... nos Estados Unidos também... mas nada assim... de um... né... acho que... mais por essa experiência de... De trabalhar numa outra... quem sabe até ter que falar... ter que interpretar em outra língua... E conhecer um outro contexto também... onde o cinema... tem uma outra força no país, talvez, né... Que é diferente, vai mudando... e isso seria bem interessante, claro... Você já disse em entrevistas que... o seu caminho pro cinema foi... meio que natural... também porque seu pai é um grande cinéfilo... É... E você via Tarkovski, Fellini... desde muito jovem... adolescente... E hoje em dia... o que que você tem visto no cinema... o que que te agrada... o que que te faz... se emocionar... no cinema... É... eu tenho... eu tenho visto agora... um diretor português... que é o João César Monteiro... Que eu ainda não vi todos os filmes dele... tem um box aqui em casa... tô... tô descobrindo ainda... Mas é um... é um... cinesta muito original... Acho que isso me encanta, assim... no cinema... é... quando eu vejo que... o diretor tem uma relação muito visceral... com aquilo que ele tá contando... E que ele conta aquilo de uma maneira original... é... não que precisa... não precisa ser... o tempo todo novo... não é isso... porque também... não sei se existe tanta coisa nova pra ser feita... mas acho que... Mais do que ser novo... acho que a relação... quando eu sinto que o diretor tem uma relação... visceral com aquilo que ele tá contando... acho que especialmente isso... assim... A gente percebe, né... no filme... quando você vai ver... quando o diretor tá falando sobre alguma coisa que faz... que é parte dele... assim... que ele tá... que ele tá dividindo com a gente... uma história dele... ou uma emoção... ou um questionamento... ou alguma coisa que... que faça ele fazer cinema por aquilo... assim... Uhum... Bom... a gente tá conversando aqui com a atriz... Simone Spoladori... diretamente... a gente aqui na redação em São Paulo... lá no Rio de Janeiro... é... sobre... agora... televisão... você não... você agora... pouco falou sobre Elvis e Madonna... que foi um dos seus primeiros... ou primeiro personagem... cômico no cinema... é... você não... não faz muita comédia... e... qual foi o motivo de você ter aceitado... ao convite pra fazer Balacobaco... na Record... Na verdade... eu tô contratada da Record, né... desde Bela Feia... depois que terminou a Bela Feia... eu assinei um contrato... e fiz Vidas em Jogo... e agora... tô fazendo Balacobaco... É... eu fiquei... feliz... a gente fazer essa novela... porque é a segunda vez que eu tô trabalhando com a Gisele Joras... é... que também escreveu a Bela Feia... e... na Bela Feia... assim... eu fui descobrindo... que eu podia fazer comédia também... e foi muito importante pra mim... na minha vida... tá sendo importante... porque... é... eu me... no começo... assim... eu me envolvia muito com os personagens... e de uma certa maneira... carregava eles um pouco pra casa... não que eu ficasse imitando eles em casa... mas eu quero dizer... mas assim... é... a densidade dos personagens... eu carregava um pouco comigo na minha vida... assim... então... é... foi com o tempo que eu fui descobrindo isso... claro que eu nem percebia... eu ia fazendo as coisas... acho que muito por intuição... mas eu comecei a ver que eu precisava começar... a prestar atenção nisso... e ter um equilíbrio na vida... e aí... a comédia tá me trazendo esse equilíbrio também... de eu poder... ver que eu posso me divertir... fazendo as coisas... e trazendo essa diversão... pra minha vida... então... acho que a comédia tá mudando bastante... e até... acho que é o meu jeito de interpretar... porque... mesmo no... no drama... também pode ter um pouco de comédia... a gente começa a ficar... acho que com mais... mais complexidade... mais nuances... e acho que a comédia vai trazendo isso... porque eu tô super feliz... de estar podendo exercitar isso agora de novo... em Balacobaco... por exemplo... é um exercício... e é um exercício diário... não é fácil... mas eu tenho ali... algumas pessoas também... pra me inspirar... que é o André Matos... que é um super comediante... e... outros colegas... assim... então a gente vai... vou aprendendo... vou aprendendo com eles... assim... e como é... é... pra você... depois das gravações... tanto de uma novela... quanto de um espetáculo... de um filme... é... você demora pra... se livrar do personagem... entre aspas... tem ator que diz que... os personagens dramáticos... tem uma bagagem... muito forte... exigem... muito... em cena... e depois você demora... um certo tempo... pra voltar ao seu normal... pra voltar ao seu cotidiano... como é pra você? é... eu sinto que essa passagem... ela já é mais curta... hoje em dia... assim... como eu te disse no começo... eu era muito inconsciente... e eu era meio tragada... pelas emoções... eu acho... mas agora... eu já tenho mais consciência... que eu tenho que fazer essa... essa passagem mesmo... ela... 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 o tempo vai ficando... mais reduzido... né... então o que eu sinto agora... por exemplo... tô fazendo essa peça... depois da queda... né... que tô fazendo do Arthur Miller... né... que tô fazendo do Arthur Miller... passa uma personagem que é inspirada na Marilyn Monroe... com quem o Arthur Miller foi casado... e ele mostra bem esse... ponto da... mostra... desde o começo da relação... até o final... e chegou um momento que ele não conseguia mais ajudar ela... assim... na vida dela... né... então ela... entrou... assim... se entregou mesmo ali... as bebidas... aos barbitúricos e tal... e... e ela não consegue ajudar a si mesma... então tem uma... uma densidade emocional a peça... é... depois que termina a peça... assim... eu fico muito cansada... mas eu fico ótima... um ótimo... astral... assim... não... não fico carregando aquela tristeza... eu sinto um cansaço... no dia seguinte... assim... parece que eu tô de ressaca... sabe... parece que... sem... sem beber nada... parece que eu tô meio um porre... assim... no dia anterior... mas eu não bebi nada... então... fica uma memória no corpo... assim... mas emocionalmente... já é mais equilibrada... essa... essa relação... hoje em dia... pelo menos... né... Você fez dança... né... quando... quando pequena... o... tem uma pergunta do Marco Aurélio... de Campinas... ele quer saber... como foi o seu interesse... pelas artes dramáticas... como é que aconteceu... você... é de Curitiba... e... veio pra São Paulo... e depois foi pro Rio... é isso? Isso... é... eu nasci em Curitiba... eu comecei a fazer balé muito novinha... assim... com 6... 7 anos... meu pai e minha mãe contam... que fui eu que pedi... assim... pra começar o balé... e eu fiz... 9 anos de balé clássico... no meio dessa trajetória... na própria escola de balé... que era uma... que era uma escola muito boa... lá de Curitiba... que é o Teatro Guaíra... o Balé Teatro Guaíra... tem uma tradição lá... é... a gente tinha aula de teatro... a gente tinha aula de História da Arte... a gente tinha aula de Dança Contemporânea... várias coisas... e eu comecei a fazer aula de teatro lá... e de repente eu comecei a ver que aquilo me interessava muito... ai... não... e teve uma outra coisa também... na verdade não foi bem assim... eu queria muito ser bailarina... então eu fui fazer teatro... porque me falavam os professores que eu tinha que interpretar dançando... então eu acabei indo fazer teatro na ABB... na Associação Atlética do Banco do Brasil... porque meu pai trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil... e ai eu fui pra lá... e fiquei muito apaixonada... mas ai... não... eu decidi que eu vou ser bailarina... e larguei o teatro... foi um drama e tal... mas ai eu comecei a sentir falta... do que... do que tava... do teatro... e ai voltei a fazer... e ai eu fui me apaixonando cada vez mais... ai eu vou espirrar... ai... desculpa... Fica à vontade... imagina... ai... 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 dai... ai foi isso... assim... ai eu comecei a... a me interessar mais pelo teatro... ai também tem uma outra coisa... que aconteceu assim... na... na vida da minha família... assim... que passou por uma dificuldade financeira... tá incomodando esse barulho que tá aqui em casa? Não... não... É... e ai eu acabei procurando... fui procurar emprego mesmo... em Curitiba... fui procurar emprego nas produções... nas produções de teatro... e comecei a trabalhar como atriz... com 16 anos... tava fazendo as primeiras peças... assim... ainda com DRT provisório... fiz uma comédia... Menomale... aliás... estreio com uma comédia... o primeiro... espectáculo profissional... foi o Menomale... do... do... do Juca de Oliveira... que a gente fez lá... uma montagem de Curitiba... ai fui fazer teatro infantil... também... Menino Maluquinho... Peter Pan... e ai fui fazendo... até que fui trabalhar com o Fernando Quinas... que é um diretor... que hoje em dia vive em São Paulo... e que teve uma importância muito grande... assim... na minha formação... porque... é... a gente fez... a primeira peça... era sobre o Descartes... sobre a teoria da relatividade... então era um teatro... que não ficava... não... não ia pra um texto pronto... e... buscava... bom... ali... fazer com fragmentos... né... o que foi super importante... ai depois trabalhei com o Filipe Irsch... também... logo depois que eu fiz o Lavoura... eu fiz um trabalho com o Filipe Irsch... ainda lá em Curitiba... em 98... é... e ai continuei... fazendo teatro... e tal... e é isso... hum... a Sandra... do Rio de Janeiro... quer saber... qual dos três meios... você prefere... teatro... cinema... televisão... é... então... é... eu gosto muito... de atuar nos três... assim... eu aprendo muito... como eu estou dizendo... assim... a televisão está me trazendo essa relação... agora com a comédia... que está sendo super interessante... no teatro... agora estou vivendo uma experiência... que eu nunca vivi... que é fazer um... um texto clássico... né... uma dramaturgia clássica... que tem começo... meio e fim... e que tem um personagem que... que... vai passando por transformações... no meio da trama... que começa de um jeito... e termina de outro... que eu nunca tinha tido essa experiência... está sendo muito rico pra mim... e é... acho que é a primeira experiência que eu tenho assim... no teatro... com um personagem tão... tão... tão forte... né... é... e o... e o cinema... mas é que... eu acho que o cinema... eu não sei... é... é... é a minha paixão... assim... mas eu... mas eu... mas eu gosto muito de fazer os três... e aprendo muito também... acho que uma coisa vai... vai contaminando a outra... e trazendo elementos de um pro outro... e você vai... é... é isso... vai descobrindo... a gente está conversando com a Simona Spoladori... que está em breve... em mais dois novos filmes... está atualmente no ar na TV... na Record... e também no teatro no Rio de Janeiro... então eu queria que você contasse um pouquinho... como é... como foi o convite... para esse espetáculo que você está em cartaz... Ah... depois da queda... então... a gente tinha feito um outro trabalho... com o Felipe Vidal... que chamava Luiz e Valentina... que era um solo... e... e a gente começou a construir... que era uma construção também de fragmentos... é... a gente começou a partir da Valentina do Crepax... e a gente descobriu que o Crepax tinha... é... tinha desenhado a Valentina... inspirada em uma foto da Luiz e Brooks... que é uma atriz do cinema mudo... que fez uns filmes com o Pabst... a Lulu... a Caixa de Pandora e tal... e aí a gente foi se apaixonando... por esse universo... é... da Luiz... e ela acabou pegando o espetáculo para ela... assim... porque ela era uma atriz... como... como a Marilyn... eu acho... assim... que são duas atrizes muito originais... que tem um estilo único de interpretação... e a Luiz... ela... fez esses filmes com o Pabst... entrou na história do cinema... com aqueles dois... três filmes que ela fez... e como ela recusou Hollywood... num determinado momento... ela preferiu fazer o filme em Berlim... Hollywood nunca mais chamou ela... e ela... ela acabou... ela acabou não fazendo mais tantos filmes... mas ela virou escritora... ela fez outras coisas da vida dela... e ela dizia até que se realizava mais como escritora... então... é... depois desse... desse trabalho... a gente... é... e aí agora o Felipe me chamou para fazer esse espetáculo... depois da queda... que por coincidência... ou... não tanta coincidência... não sei... essas... essas afinidades eletivas... que vão acontecendo... também é uma atriz de cinema... que é a Marilyn... né... que é... claro... que viveu num outro contexto... que foi a... uma grande... a grande estrela do... do cinema... é... de Hollywood... daquela época... mas que por outro lado... pagou um preço muito alto por isso também... né... eu nunca... eu não tinha percebido isso... mas a Marilyn... ela teve uma carreira... assim... infuminante... de 12 anos... ela fez 30 filmes em 12 anos... é... virou esse ícone... ícone de beleza... que a gente celebra... assim... até hoje... né... mas a vida dela... acho que ela... claro... que ela devia ter muitos momentos de alegria... claro... mas eu acho que ela teve momentos... de profunda tristeza... também... e que não apareciam muito nos filmes... que nos filmes... ela era... ela era aquela persona que ela construiu... né... a Marilyn... doce... engraçada... é... aquela personagem um pouco... que era um pouquinho... bobinho... mas que pra uma atriz... fazer aquilo... ela não pode ser nada boba... sabe... eu acho... assim... tudo que ela construiu... mesmo a escolha do cabelo dela... você vê que... que é de uma inteligência... de um refinamento... assim... de um... uma sofisticação... que acho que as pessoas nem entendiam na época... o que ela tava fazendo... assim... e você já conhecia a... boa parte da... 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 dos filmes da... da Marilyn... não... não conhecia... não conhecia... não conhecia... você chegou a ver o último... o da Michelle Williams... em que ela... foi indicada a Oscar... eu vi o filme... uma vez... e depois revi o filme... só vendo as partes dela... porque teve uma hora na peça... que eu fiquei... porque na peça... como eu tava te falando... é... mostra um outro lado da Marilyn... que a gente nunca viu... nem nos filmes... porque é sempre... essa parte doce... e tal... e... e eu fui procurar... no filme da... da Michelle Williams... se tinha esse lado mais obscuro da Marilyn... e quase não tem... também... tem uma cena só... no filme... que ela... que ela... que ela... que ela... que ela... que ela bebe um pouquinho... mas é uma bebedeira... assim... super suave... sutil... assim... no quarto... que ela dá uma volta... em volta da... em volta da cama... assim... e fala... mas é bem baixinho... o jeito que ela fala... e tal... então também não tem esse lado... é... eu poderia dizer que... não sei... violento... ou talvez... ah... esse lado de descontrole emocional... né... dela... e... mas aí foi isso... assim... fui pesquisando... vendo... muitas fotos da Marilyn... e os filmes... vi uns 15 filmes dela... e... e... trazendo à tona... esse universo... dessa personagem... que não é a Marilyn... que é a Meg... mas que é inspirada na Marilyn... uhum... e a... o espetáculo tem previsão... de vir pra São Paulo... o seu último... Luiz e Valentina... também... não veio pra São Paulo... não... não foi... também... uma pena... a gente precisa até retomar esse espetáculo... e tentar fazer em São Paulo... mas eu... depois daquela... a gente quer ir sim... a gente já tá tentando... é... alguns patrocínios... pra gente conseguir ir... porque é uma peça grande... né... tem 10 atores... mas a gente tá batalhando pra isso... a gente quer fazer em São Paulo... com certeza... ano que vem... a gente tá tentando ir... no final... no meio... a partir do meio do ano que vem... uhum... e... no cinema... além do sudoeste... que a gente falou aqui... você também tá no Novo da Lúcia Moura... memória que me contam... e... queria que você dissesse então... pra gente... um pouco... como foi... como foram as filmagens... e como... compartilhe o convite... então... é... a Lúcia me chamou pra fazer esse personagem... e ela disse que eu sou um pouco parecida... ela acha com a Vera Silvia Magalhães... que é... em quem esse personagem é inspirado... que era uma grande amiga da Lúcia... e que foi uma guerrilheira... né... é... durante a ditadura... e... então foi... o que... que me... tocou... assim... me moveu nesse filme... foi muito... é isso que eu tava te falando... assim... como a Lúcia tava contando uma história dela... fazendo esse filme... ela fez uma homenagem à amiga dela... e também... contou a própria história... porque ela também foi uma guerrilheira... ela também foi presa... então essa relação muito íntima... assim... eram duas... duas coisas que eu... que eu... percebia... assim... que era muito íntimo... né... era um projeto íntimo da Lúcia... e ao mesmo tempo era uma história que contava... a nossa história... a história de... de todos nós... brasileiros... né... então essa relação... então essa relação... da intimidade... com o mito... e como... como... tentar transitar... entre essas duas... essas duas... facetas... dessa... dessa personagem... né... A Débora quer saber se você... está lendo algum roteiro... atualmente... se você... tem projetos... pra mais filmes... pra 2013... ou... o que que você tá... esperando... pra 2013... Então... é... a Flávia Castro... que dirigiu o Diário de uma Busca... vai fazer a primeira... ficção dela... que também é uma história... pessoal... ela vai contar... ela conta um pouco... a história dela... também... a partir desse roteiro... e eu vou fazer... esse... esse filme... é... vou fazer a mãe... da personagem... né... é... aí depois... o Eduardo Nunes... também... tá preparando um novo projeto... que é sobre o Camus... é... a morte feliz do Camus... ele tá escrevendo o roteiro ainda... que deve ser... acho que não vai ser... pra ano que vem... esse... deve ser... pra 2014... alguma coisa assim... e a Helena Inês... me chamou... também... pra fazer... um novo filme dela... que é baseado... no ralé... do Gork... que também... não sei... quando... que a gente vai filmar... na verdade... nenhum deles... tem data certa... pra filmar ainda... talvez o da Flávia... seja... ano que vem... mas ainda... a gente não tem certeza... Uhum... ainda... mais ou menos... sobre os projetos... Ana Cláudia... de São Paulo... quer saber... até quando... vão as gravações... de Balacobaco... se você... eu acho que... sim... né... você disse agora há pouco... se você se diverte... durante as gravações... como são... Ah... sim... eu me diviso... me diviso bastante... sim... é... principalmente com os meus colegas... que são muito... muito queridos... a gente dá muita risada... é... o Leandro Léo... o André Matos... o Rodrigo Pavanello... o João Camargo... a Cristina Pereira... que eu sou fã... muito fã... da Cristina... assim... é... eu aprendo muito com eles... e a gente se diverte bastante... eu acho que as gravações vão até maio... eu acho que a novela vai no ar até maio... essa provisão... assim... Uhum... Você disse... numa entrevista... que... em Os Maias... que é um dos seus trabalhos... mais... famosos na televisão... você teve bastante dificuldade... é... de... de fazê-lo... porque você não tinha a vivência suficiente... pra personagem... você tinha 21 anos... e tinha toda uma carga... muito forte... pra aquela personagem... eu queria saber... sobre... várias pessoas perguntam coisas sobre os Maias... aí... é... eu queria saber sobre... como foram... se você teve mais dificuldades... pra gravar a minissérie da Globo... e como foi esse processo... é... eu acho que ali... tinha uma... tinha várias dificuldades... assim... né... como você falou... é um personagem muito denso... pra minha idade... que tinha muitas nuances... né... e era a primeira vez que eu fazia televisão... então... eu nunca tinha entrado num estúdio... na minha vida... não sabia o que era aquilo... primeira vez que eu entrei num estúdio... eu travei... mesmo... foi um processo... eu consegui... é... aliás... eu consegui muito... por... acho que... ai... nem sei dizer... é claro que o diretor me ajudou muito... que foi o Ilustronão Carvalho... né... mas assim... foi um... um processo de... interno... muito forte... assim... nem sei dizer como eu consegui... pra falar a verdade... é... mas... exigiu muito de mim... é... eu acho que eu usei toda a minha fragilidade... na verdade... naquele instante... pra tentar fazer aquilo... sabe... e aí foi assim... então... eram... 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 eram muitas... muitas coisas... pra serem... é... muitos desafios... né... a serem rompidos... assim... a serem conquistados... foi assim... tá... o Marcelo te elogia bastante... e... a América... a América... a América... a América... bom... o meu personagem não teve muito desenvolvimento... ficou um pouco... assim... não sei dizer... assim... foi... foi... foi legal de fazer... mas... não foi nada muito marcante... assim... pra mim... e além... mais ou menos... foi legal de fazer... uma natalha da Glória Pérez... né... que tem... que tem... que é super... popular e tal... mas não... mas... assim... pra mim... pessoalmente... não foi uma... um grande trabalho... E algumas pessoas perguntam... mais ou menos... sobre isso... a gente falou da Record... e agora da Globo... como... quais... quais as diferenças... fundamentais... entre as duas emissoras... na teledramaturgia... a seu ver... Ah... eu acho que a Record... ela tá... a Globo... tá aí... há 40 anos... a Record... tá no começo... né... mas a Record... tá investindo... em novas... tipo... a Gisele Joras... por exemplo... é a primeira vez... que ela... ela... é a terceira novela... que ela escreve... mas é uma altura jovem... que foi... que entrou... ali... por um concurso... é... então... acho que abriu... muito mercado... pra muita gente... e... acho isso... muito bom... sabe... que a gente não pode ter... um... né... um... monopólio... só... porque as... as ideias... precisam ser... debatidas... e precisam ter... novos... olhares... sobre as coisas... então... acho que é um... é um espaço... que tá sendo... tá sendo... aberto... pra... 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 muita gente... assim... é... eu tô... eu tô... eu tive... oportunidade... de fazer personagens... que eu não tinha feito... ainda... que é a Verônica... da Bela Feia... e agora a Violeta... também... que tem essa relação... com a Comédia... e mesmo em Vidas... um jogo... que era uma... uma personagem dramática... mas era... quase uma mocinha... que eu também... nunca tinha feito... então... acho que tá... abrindo... portas... pra... várias pessoas... e... acho isso... muito importante... acho que o Brasil é... muito grande... pra... pra... pra ter... só uma... uma... é... só uma fonte de trabalho... são... muitos atores... muitas pessoas... precisam... trabalhar... não só atores... maquiadores... cabeleireiros... é... diretores... é... autores... é... então... precisa de espaço... mesmo... pra... as pessoas... poderem se desenvolver... e... acho que é isso... que tá acontecendo... essa... abertura... acho... é... foi isso... maravilhoso... humhum... então... eu queria que você... convidasse essas... pessoas... para assistirem... seu espetáculo... depois da queda... no Rio de Janeiro... tá... então... a gente... tá em cartaz... é... de sexta... à segunda... sexta... sábado... domingo... e segunda... sempre às 20h... a peça tem 3h de duração... já vou avisando... haha... no Glaucio Gil... em Copacabana... é... 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 um texto... super... importante... do Arthur Miller... a direção é do... Felipe... Vidal... é... tá no... elenco... o... o Lucas... o... o... o Lucas... o... 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 Bela Carneiro da Cunha, Thaís Tedesco, Luciano Moreira, Paulo Giardini, Carine, Leandro Daniel Colombo, Thalita Fontes, Paula Tolentino, espero que eu não tenha esquecido de ninguém, são dez atores. E a direção do Felipe Vidal, e é isso, a gente está gostando muito de fazer, espero vocês lá, e espero que a gente possa ir para São Paulo para vocês poderem assistir aí. Bom, eu agradeço então a participação da Simone Spoladori, que está no espetáculo Depois da Queda no Rio de Janeiro, em Balacobaco, na Rede Record, de TV, e em breve em dois filmes do Sudoeste, e A Memória Que Me Conta, da Lúcia Murat. Isso. Obrigado pela participação, por ter aceitado o convite da gente para conversar. Obrigada. Obrigada a vocês pelo carinho e pela conversa, obrigada. Imagina, nós aqui agradecemos. Obrigado Simone, obrigado internautas, nos vemos.